Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão, mano? Acabou de chegar aqui a nova Arma Royale, né? O novo Arma Royale, trazendo aí essa SVD insana, mano. Deixa eu ver como é que fica no personagem. Top demais aí, ó. Tô usando a nossa querida Iris. E também trouxe a UMP, né, mano? A UMP Tejo Trevoso, que infelizmente não tem nenhum efeito, mano. Infelizmente, né? Mas enfim, eu quero tentar pegar pelo menos a SVD. É bem bonita essa arma, ó. Skin bonita. Eu tô com 10 de look e tenho 40 tickets. Eu acho bem difícil, mas a esperança é a última que morre. Então toma 10 na lata já pra gente começar daquele jeitão, meu mano. Vamos ver se o pai tá com sorte. Vamos ver, ó. Já peguei por 24 horas. Quando pega por 24 horas, geralmente vem na próxima, hein? O problema é que se vier, vai reiniciar meu look, mano. Porque essa arma é a secundária, né? Sempre que a Galena começou a colocar arma secundária aí, eu não entendi muito bem. Mas atrasa um pouco a nossa vida, né? Vamos mais 10. Então toma mais 10, mano. Aí, agora veio. Agora veio, mano. Provavelmente a UMP. Quer ver a UMP? A UMP. Ah, não! Esse VD... Nossa, mano! Mitei, rapaziada! Mitei, irmão! Com 20 tickets. Tava com 10 de look, mano! Muita sorte, rapaziada! Olha isso, mano! Calma aí, calma aí. Já precisou se ver a UMP também? Aí é demais, né? A UMP eu nem quero, sinceramente, cara. Porque assim, ó. Pô, essa SVD é linda. Olha aqui. Deixa eu abrir ela aqui, melhor pra gente ver. Mano, linda, com efeito. Já a UMP, cara, é bonita? É legal, mas não tem efeito. Eu tenho a evolutiva. Eu tenho várias skins de UMP. Então, eu não vou girar mais. Óbvio que eu não vou girar mais, né? Vamos lá conferir e equipar. Ver se dá pra colocar no lobby, mano. Chegou um monte de coisa aqui. Depois a gente olha com calma. Chegou o novo Pass de Elite também. Calma aí. Olha, eu tenho essa SVDzinha. Agora tenho essa. Tenho essa aqui também sem efeitos. Essa aqui, ó. Que é a tributada. Essa. Gostado de disparo, gostado de recarga e munição. Isso aqui não compensa usar. E agora a nova, meu mano. Eita, mano. Vamos ver a UMPzinha. A UMPzada. Eu queria ter essa aqui, ó. Eu não tenho essa aqui. E a do Ted Trevoso aí. Que é a... Ah, mano. Por 24 horas só. Uma linda skin, mano. Eu achei muito bonita. Comenta a opinião de vocês. Se você gosta de SVD. Eu sou ruim com arma de um tiro. Chegou também o novo Pass de Elite. Obviamente que eu não vou comprar, né? Vamos ver o trailerzinho, mano. Pass de Elite insano aí, ó. Daquele jeito. Eu já tinha visto o trailer na real. Mas é bem maneiro. Pelo menos as skins eu achei muito legal. Eu não sei o que vocês acharam. Comentem aí a opinião de vocês, mano. Eu achei bem bonita. Tinha um passe bem legal aí. Mas não vou comprar, né? Vou esperar com desconto. Porque, né? Vou gastar meus dimas nem a pau, né, meu parceiro. A skinzinha feminina aí, ó. Vamos ver o que mais tem. Skin de SKS. Sem defeito nenhum. Skin de bastão. Caixa de loot, né? Agora é spoiler. Eu gosto de chamar de caixa de loot. Mochila. Grande. Não, até que não é grande, não. É bom quando a Garena faz mochila pequena, cara. Eu gosto quando a mochila é pequena. Pranchinha também maneira. Nada demais. Igual as outras. E o conjunto, né, meu parceiro? E aqui, o que que vem? Ah, o cabelo versão azul. Beleza. O resto a gente já tem tudo, né? Isso aqui é tudo repetido. Eu acho que é isso, mano. Conseguimos pegar a arma aí, ó. Com 20 tickets. Tava com 10 de look. Então, eu tive muita sorte. Espero que você tenha a mesma sorte. Se você teve, comenta aqui embaixo. Se você gostou da skin, comenta também. Não esquece de deixar seu like. De, pô, se inscrever aí. Me seguir, beleza? E é isso, meu mano. Tamo junto. E um grande abraço pra você. Deixa eu mandar um coraçãozinho aqui. Ficou tudo torto esse emoji. Aí, meu mano. Tamo junto. Até nóis.